Bom dia a todos, o meu nome é Máximo Espósito, sou pintor italiano radicado em Portugal. Quero apresentar-vos o meu curso de desenho e pintura, Love Art Online, que nasceu da necessidade de continuar a dar explicações de desenho e pintura após a pandemia do Covid-19. Um curso sem pretensões, mas que tem como base os meus quase 25 anos de ensino presencial a mais de um milhar de alunos no centro de Portugal. Iremos ver as técnicas básicas, mas principalmente em que maneira as podemos assimilar e digerir. O curso Love Art não pretende ensinar a ser artista, a ficar famoso, mas sim a aproximar-se em como podemos apresentar o que gostamos, o que imaginamos e, sobretudo, amar a arte. Friso que é importantíssimo realizar os exercícios que indicarei e fazê-lo exaustivamente. E não me cansarei de dizê-lo, amar o que fazemos, sem amor, é impossível. Iremos debruçar-nos sobre o mais antigo material, o carvão. Conheceremos as maravilhas do lápis, as cores transparentes da aguarela e os toques fortes dos acrílicos, a suavidade do pastel seco e a flexibilidade do lápis de couro. A infinita variedade e tonalidade do óleo e também técnicas que pessoalmente desenvolvi, como o desenho com aparo, pintura com vinho e pintura com azeite e outras. Devemos ter conhecimento em como usar os vários materiais de expressão artística. Logo depois, temos de exercitar-nos muitas e muitas vezes para aprender como usá-los. Não teoricamente, mas sim, praticamente. Lembro que Marangoni, um crítico de arte italiano, disse A arte é algo concreto, claro, de disciplina, ordem. O principal motor para desenhar e pintar é a vontade de o fazer. Nós iremos em conjunto criar e conhecer seguindo o que por séculos os artistas foram aprimorando. E naturalmente, depois, iremos nós mesmos criar. Antes de tudo isto, devemos entender o que nos motiva e como podemos desenvolver. O crítico italiano do século passado disse A arte não se revela a todos, mas só a quem consegue ser digno dela. Por esta razão, devemos, sobretudo, amar a arte. Desenhar, pintar, experimentar, falhar, progredir e continuar. Continuar sempre. Assim, é saborear destes momentos. É isto que quero apresentar neste curso. Espero muito mais. Inscreva-se na minha página no Facebook e iremos pintar em conjunto, amando estes lindos momentos. Inscreva-se na minha página no Facebook e iremos pintar em conjunto, amando estes lindos momentos. Inscreva-se na minha página no Facebook e iremos pintar em conjunto, amando estes lindos momentos.